Dia das Crianças G. Barbosa. Bikes em até 14 vezes sem juros. Bazar e brinquedos em até 10 vezes sem juros no cartão G. Barbosa. Boneca Zizadora de R$ 79,90 por R$ 69,90. Boneca Anaísa por R$ 29,90. É isso mesmo, só R$ 29,90. Kit cozinha diversos modelos a partir de R$ 39,90. Bloco de montar 56 peças por apenas R$ 29,90. Massinha Slime por R$ 9,90. Tá muito barato só R$ 9,90. Impedível bolas, alfa, futebol ou vôlei por apenas R$ 39,90. G. Barbosa. G. Barbosa.